Salve galera, sou do youtube na área, se não é inscrito, inscreva-se no meu canal, eu sou o seu africano do ouro, e hoje pessoal vamos reagir a nova música do Teto, Mustang Brito, Mustang Brito, eu sou super fanzaço do Teto, mas pessoal, a música lança no Brasil no dia 10, às 21h, aqui eu ainda estou no dia 10, são 22h, ainda não lançou a música, então vamos reagir a uma prévia, o vídeo foi programado mais ou menos, para ser postado mais ou menos, na hora mais ou menos exata, depois do lançamento, para ter aquela engajada, para as pessoas virem visitar o canal, e pessoal, vou reagir ao clipe oficial e à música oficial brevemente aqui no canal, então inscreva-se, ative o sininho da educação, para não perder nenhuma novidade aqui do canal, deixe like nesse vídeo, deixe seu comentário, hoje, por enquanto vou reagir à prévia, a música oficial sai, duas horas da madrugada aqui, em Moçambique, duas horas da madrugada, é ponto, dia 11, que é segunda-feira, na madrugada da segunda-feira, e hoje o vídeo estou a fazer, às 22h, horas do dia 10, de hoje, então tem uma diferença de 5 horas de tempo, então é isso mesmo, como a música vai sair, enquanto eu não estarei acordado, porque amanhã vou à escola, muito cedo, então tive que tentar reagir à prévia, né, então programei esse vídeo para ser lançado neste exato momento, então pessoal, desculpem aí, mas vamos aí reagir a essa prévia, não sei que é oficial, mas é isso, parece que é uma prévia, bem confiável, e isso aí nem pessoal, vamos a isso, let's go! E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Mal pra tentar acabar com sua vida Não adianta me derrubar porque eu sempre Peraí, 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 volta o vibe aí, caralho Salsa man, peca o jacks man Isso é um running rain, solta a roça neném Gasto muito dinheiro, toro gasta muito dinheiro Joga tudo no meu double call Estuda essas práticas no gelo Meus amigos vieram da rua Ah, 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 ah Apensuado pela lua, ah Ah, passo pra comer gigante Tanto que conteste dinheiro Tanto que girei, cd Tanto que girei, cd Tanto que girei, cd Brabado pessoal, viajei, 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 super brabo, o som, o som é super brabo, desculpa por estar a falar em censura, porque já está a noite, todo mundo já está dormindo, então eu tenho que falar, tipo, baixo, bem censurado, né, mas é isso aí, meu pessoal, achei a prévia muito braba, achei o som muito brabo, meu, já estou a dançar aqui, mas não sei nada esse dia, pessoal, é super ansioso para escutar a música, tipo, a oficial, né, que vai lançar às 21h em Brasília, em 2h da madrugada aqui em Moçambique, pessoal, a música é braba, eu, eu, eu ainda não vou dar tudo, tudo aquele comentário, tipo, dizer tudo, as vezes até que, eu já achei brabo, só a prévia, já imagina o som completo, então pessoal, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho da notificação, porque o rec, brabo, inédito dessa música vai sair aqui neste canal, então é isso aí meu pessoal, e o nosso vídeo termina por aqui, tem que informar, tirar todos que estiveram aqui, assistir comigo, a curtir comigo a prévia, e é isso aí, meu pessoal, se inscreve-se aí no canal, ajudem a chegar no meu inscrito, eu sou o seu africano de ouro, tchau! Música